Tá filmando, tá filmando Eu tô chegando pra dançar Me arremarinhando Balança na bandida Balança a conduta Balança a noite inteira Balança me chamegando no forro Eu tô chegando pra dançar Me arremarinhando Balança na bandida Balança a conduta Balança Quero que você não abraça, senhor E a bolinha balançando Vai brincando E a menina balançando A menina vai dizendo Vou chupar e só pônei E a bolinha balançando Vem, assim A menina balançando A menina vai dizendo Vou chupar e só pônei Vai brincar e só pônei Vai brincar e só pônei Bac, 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 bac Chaka paga o sabe agora Mais uma, velho É seu negócio, é daqui do panela O grau parou, grau Quando o meu batera toca todo mundo, se sacode 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 todo mundo, quando o batera toca todo mundo, se sacode todo mundo, quando o batera toca todo mundo, se sacode todo mundo, quando o batera toca todo mundo, alocação, 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 E a galera tá dançando e tá lutando pra dançar E tá com pau ali E eu quero ver E a galera tá dançando e tá lutando pra dançar E tá com pau E o que eu disse? Tá com pau ali E não quero ver o que eu disse? Tá com pau ali Vai Vem Eu disse? Tá com pau ali Tá com pau ali E eu quero ver Eu disse? Tá com pau Tá com pau Uh! Chama na pegada, velho Será que é forró? Olha a pegada aí, seu O nome da Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos Muito estalhado Uh! Esse é nó Vem! E quando meu batera toca Tá com pau ali Eu quero ver E a galera tá dançando e tá lutando pra dançar E aí? Vamos embora! Vamos embora! Vamos ouvir! Uh! Segura assim Segura assim Segura! 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 Quai! Seu app de vídeos curtos